Hoje de manhã eu conversei também com a dona Emília, fui até a casa dela, a dona Emília é mamãe de uma mulher de 37 anos, da Rosângela, que saiu de casa no último domingo e ainda não voltou. O problema é que a Rosângela sofre com problemas psiquiátricos e a mãe conversou comigo fazendo esse apelo para ajudar a encontrar a filha. Balança! Dona Emília se apega na esperança de que a filha vai voltar. Eu tenho fé em Deus que ela vai voltar. Hoje, amanhã, ou depois, mas eu tenho fé que Deus está guardando ela. Depois de procurar na região e registrar o caso na polícia, a mãe faz um apelo direto para a Rosângela através da reportagem. O Rosângela, se você estiver me vendo, volta para casa. Eu estou preocupada com você, você na rua. Aí você fica doente, minha filha, vem embora. Quem estiver com ela, eu peço, pelo amor de Deus, traz ela para casa. Se ela quiser vir, se ela não quiser vir, liga para mim. Meu telefono é 9265-6643. Então, quem estiver com ela, liga para mim que eu vou buscar ela onde ela estiver. Rosângela Barbosa Xavier tem 37 anos. Sofre com problemas psiquiátricos e quase nunca fica sozinha. Quando ficou, conseguiu deixar a casa. Eu trabalho no domingo, eu saio daqui 7h40, vou para o meu trabalho, né? Eu pego o Uber, vou para o trabalho, porque eu entro 8 horas lá, né? E deixei ela dormindo, deixei ela dormindo no quarto, o menino dormindo na sala, né? E a filha estava por causa do namorado. E aí, eu venho embora no outro dia do serviço. Aí, só que esse dia eu tinha que atrasar um pouquinho, eu falei para a neta, vim para pegar a netinha, né? Aí, ela chegou primeiro que eu, ela falou assim, vó, a minha mãe não está aqui. Eu falei assim, acorda o menino, veio e perguntou para ele, cadê ela, né? Ela acordou, ele falou assim, aí eu acordei 10 horas e ela não estava aqui, não. Aí, eu fui dormir de novo, aí eu acordei de novo 4 horas da tarde, porque eu estou muito em medo, né? 4 horas da tarde, não vi ela aqui, eu achei que ela estava com a filha dela na casa do namorado. Aí, ela não falou para ninguém, né? Desde que veio de Minas Gerais para morar com a mãe Franca há dois anos, aqui no Jardim Redentor, essa é a segunda vez que Rosângela sai de casa sem dar notícias. Na primeira, ela chegou a ficar 24 horas fora, tomou chuva durante a madrugada e quando voltou sozinha, estava com febre. A mãe acredita que pelo temperamento dela, dificilmente a Rosângela aceitaria a ajuda de alguém para voltar aqui para casa. Eu acho que não vai não, não vai não. Era sistemada, né? Porque quando ela chegou aqui, de bater só uma pessoa no portão, ela corria para o quarto e fechava a porta, né? Depois que ela foi acostumando, porque na casa dela ela ficava mais fechada. Eu sou uma pessoa muito fiel a Deus, né? Eu sou uma de oração e olho para a minha família, eu peço muito a Deus e eu creio que Deus se aguarda nela. Olha, vou colocar mais uma vez a foto da Rosângela e, claro, conversei com essa mãe que está muito aflita, né? O coraçãozinho dela está apertado porque ela está com a filha fora de casa, mas ela tem muita fé e isso que é o mais bonito que eu vi também nos olhos dela, é a fé que ela tem para que a Rosângela volte e que Deus está guardando a filha dela em algum lugar. Então, por favor, tá? Se você viu a Rosângela, pode ser que se você tente conversar com ela, ela vai ficar mais ríspida, porque ela não gostava de interagir com ninguém, de conversar com ninguém. Mas, se você viu, entre em contato com a polícia ou liga para a Dona Emília, tira uma foto agora da tela, compartilha nos grupos aí, compartilha essa reportagem também na nossa fanpage da Record TV Interior, no nosso YouTube, vai lá, compartilha. Quanto mais pessoas assistirem essa reportagem, mais fácil vai ser chegar até a Rosângela, que sumiu no último domingo, tá? Então, por favor, quem tiver qualquer informação, clique para a família ou procure a polícia, ou colocar só o disco de denúncia, rapidão aí, por catilha também, que é importante entrar em contato com a polícia que já está acompanhando o caso. Lembrando, a Rosângela desapareceu no Jardim Redentor em Branco, tá? E, claro, se você encontrá-la nas ruas, mas você tentar conversar com ela, ela pode não querer voltar para casa, porque, infelizmente, ela está sofrendo com problemas psiquiátricos agravados com a falta do remédio, tá, gente? Então, se ela não tomar emédica fora de casa, não comer direito, se alimentar direito, isso pode deixar ela ainda mais nervosa, tá bom? Vamos ajudar essa família, se Deus quiser, vou trazer a notícia boa que ela foi encontrada.